Mais uma vez muito bom dia, estamos então de regresso neste matinais e connosco em estúdio está já Paulo Batista, é Presidente da Câmara Municipal da Batalha. Vamos falar aqui das grandes festas que se aproximam, começam já no dia 11, estendem-se depois, até dia 15 de agosto, são as designadas festas da batalha e este ano terá como cabeça de cartaz o cantor inglês Callum Scott, que faz a sua estreia absoluta, aliás, em Portugal e mais precisamente na batalha nestas festas. Vamos tentar perceber de que forma é que festejos como estes conseguem dinamizar a economia deste concelho. Vamos também perceber como é que está o concelho da batalha, porque afinal, a 14 de agosto é dia do município, é dia de festa, mas também é dia de percebermos como é que vão então as contas, por assim dizer. Muito bem, doutor Paulo Batista, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje connosco no matinais e obviamente que as festas da batalha são, sem dúvida, um dos cartazes do concelho, normalmente está-se sempre à espera do mês de agosto e também para conhecermos este cartaz e este ano é um cartaz de peso, porque além de Callum Scott temos também David Carreira, GNR, Carminho, bom, por aí fora e portanto isto é também o representar da dinâmica económica do concelho. É verdade, antes de mais, muito bom dia, cumprimento a Cláudia, dizer que é com muito gosto que estou aqui neste projeto fantástico da Anjos TV, cumprimento o auditório, creio que projetos como estes podem marcar a diferença naquilo que é a forma como nós nos comunicamos uns aos outros e sobretudo pelo rigor que tem colocado no vosso trabalho, queria felicitar lá a si e a toda a equipa, que eu creio que é muito importante para a região naturalmente, mas também para o país e até me atreveria mesmo lá fora, por sei que também são acompanhados lá fora, pela nossa diáspora e não só, que este projeto seja muito bem sucedido, porque tem aqui grandes excelentes profissionais. Dizer-vos que o dia do município da Batalha é de facto o nosso dia principal, o dia onde nós procuramos não só potenciar economicamente e socialmente o nosso concelho, traduzi-lo em iniciativas culturais, promover aquilo que é hoje uma grande aposta que temos, que é o turismo, que é captar novos públicos para a Batalha e naturalmente homenagear os nossos, os batalhenses, aqueles que ao longo do ano, pelo que fizeram, se destacaram e que o município da Batalha tem muita honra no dia 14, que é o dia do município, prestar-lhe essa mesma homenagem. Em relação às festas da Batalha, elas têm também uma componente de atividade económica? É porque de facto a Batalha, a par até com Fátima, somos aqui as duas portas de entrada da nossa região centro, temos de facto muito turismo, mas é importante que para além desse turismo possamos potenciar as nossas atividades endógenas e dar oportunidade aos nossos produtores locais, às nossas atividades económicas propriamente ditas, possam apresentar os seus produtos, possam através de um evento que concentra milhares de pessoas, poder apresentar aquilo que são, aquilo que melhor fazem, progredindo os seus negócios e também fixando aquilo que é as atividades no nosso Conselho, porque é muito importante hoje, os territórios são tão dinâmicos quanto as suas atividades económicas, tanto têm mais empreendedorismo, e é isso que nós procuramos fazer também no dia das festas da Batalha, no dia do município, potenciar essas mesmas atividades. Falou daquilo que é a intenção da autarquia, de captar mais turismo, através destas festas pode ser uma dessas maneiras, até porque sabemos que são muito frequentadas pela nossa diáspora, é também um ponto até de encontro de muitos deles. É verdade, porque a Batalha, aliás, em semelhança de outros pontos de interesse turístico nacionais, ela é muito conhecida, muito visitada, são mais de 600 mil durante o ano, por estrangeiros. Há aqui uma faixa, um segmento, que é o nosso mercado interno, que nem sempre visita a Batalha, pelo menos naquilo que era o nosso conhecimento ancestral, nós íamos com a escola, íamos visitar a Batalha, isso sinal já nem sempre acontece, e estes eventos marcam com essa diferença, ou seja, eles são especialmente dirigidos para o nosso mercado interno, para os portugueses, para a nossa região, mas também para a nossa diáspora, que recebemos milhares de imigrantes, como sabemos, e com muita honra, neste período de tempo de agosto, das suas férias, que venham à Batalha, passar um fim de semana diferente, conhecer a nossa gastronomia, assistir a um extraordinário espetáculo que temos no cartaz, conhecer as nossas atividades locais e também até poder praticar algumas atividades esportivas que nós vamos potenciar no decurso das festas da Batalha. Em termos do turismo, o Mosteiro da Batalha é, sem dúvida, o ex-libris do Conselho, em termos culturais, e que permite alavancar este número de turistas? É verdade, o Mosteiro da Batalha é, de facto, o centro de tudo o que se passa na Batalha. Temos, felizmente, feito aqui uma parceria extraordinária de promoção do território interna e externamente, através de uma boa colaboração com a Direção-Geral de Património Cultural, e hoje é o terceiro monumento mais visitado no nosso país, que é promovido no quadro estratégico do nosso plano de promoção externa do turismo, em mercados como a Rússia, como a China, como a Índia, como aos Estados Unidos da América. Isso tem potenciado muito o interesse pela visitação da nossa região, em particular do Mosteiro da Batalha, e normalmente, e isso é importante que as pessoas percebam, para um turista que hoje tende a prolongar a sua estadia da nossa região, em particular da Batalha. Isso é decisivo. O turismo de passagem é relevante, é importante, mas é muito mais importante para a nossa capacidade hoteleira, para melhorarmos aquilo que é a oferta do tipo de produtos que vivem e convivem ali com o Mosteiro da Batalha, no Conselho, a que as pessoas possam prolongar com qualidade a sua estadia aqui na nossa região. Essa é, de facto, uma questão muito importante, é conseguir fixar durante mais tempo. Lembro-me perfeitamente do Presidente do Turismo do Centro dizer que o ideal seria mais do que duas noites de permanência, já seria muito bom, porque a esta altura a região ainda não consegue esse número. O que é que o Conselho da Batalha tem feito para conseguir manter o turista mais tempo por cá? Eu acho que, e os autarcas, os meus colegas, e o mérito é de todos, temos trabalhado de uma forma conjunta de construir produtos turísticos mais estruturados e que possam prolongar. São exemplo disso três ou quatro experiências bem-sucedidas que estamos a implementar na Batalha. Uma delas tem a ver com os lugares do património da humanidade, que juntam Batalha, Alcobaça, Tomar e Coimbra, Alta de Sofia, são patrimónios classificados pelo Unesco, e nós construímos um produto turístico, fizemos uma candidatura, foi provada pelo Bruxelas, estamos a promover estes quatro monumentos, estes quatro espaços em conjunto, permitindo que o turista ou visitante possa programar as suas locações, as suas visitas a estes quatro pontos de interesse turístico. É muito importante, mas fazemos também em parceria com Fátima, fazemos em parceria também com Liria, procurando que alargar a nossa oferta turística e que os pontos de visitação sejam muito para além do mosteiro, mesmo dentro do nosso território, quer diversificando, como a aldeia do Pia do Urso, como o turismo da natureza que envolve sobretudo ali a zona do Riquinho Fetal, os passeios pedestres, o BTT, procurando diversificar a nossa oferta para que as pessoas se sintam interessadas e motivadas, que neste território possam prolongar a sua estadia, possam ter experiências e vivências que noutras circunstâncias não teriam, e é isso que faz muito hoje o turismo da vivenciação, em que nós possamos, digamos, alguns dias, ter dias perfeitamente diferentes. E esse projeto vai ter um limite de tempo, de duração? Nós, os lugares de património da humanidade, como outras redes que fizemos na natureza cultural e que felizmente foram aprovadas, terão uma duração de dois a três anos. Portanto, o que também prova que há aqui um esforço de estruturação de um produto. Não estamos a falar em eventos pontuais, estamos a falar aqui de uma estratégia que vai ser continuada, que vai ser promovida interna e externamente, e que estamos muito confiantes que vai acrescentar valor turístico a esta região, e sobretudo vai também colocar um desafio aos operadores. Nós temos que qualificar muito a nossa oferta. Hoje o turista que nos procura é, como disse há pouco, um turista mais exigente, os franceses, os alemães, os holandeses, os brasileiros, os norte-americanos, essas pessoas hoje exigem um padrão de qualidade mais elevado. E eu creio que os nossos empresários têm respondido bem. Temos projetos de grande qualidade em toda a região, a batalha aqui não é exceção, e portanto, nesse ponto de vista, creio que estamos otimistas para o futuro. Isso vai também permitir, de certa forma, ou seja, o objetivo é que o turista faça uma espécie de périplo, vai à batalha, vai à Alcobaça e aos restantes concelhos. É um facto, no fundo, é traduzir em produto estruturado aquilo que as pessoas já fazem, porque hoje o turista, e nós beneficiamos desta nossa centralidade, estamos muito perto de Lisboa, mas também estamos perto do Porto, o Porto hoje é um ponto de recepção e de entrada de turismo muito forte, e estamos a promover a batalha, quer em Lisboa, quer no Porto, e portanto, hoje o turista já faz isso naturalmente. Vem à batalha, vem a Fátima, vai a Nazaré, vai a Alcobaça, aqui e acolá vai também a Tomar, o que é que nós lhe apresentamos? Apresentamos um produto estruturado, em que as pessoas possam, muito facilmente, com hoje, com as novas tecnologias, com uma informação muito clara, poder rapidamente planear o seu percurso e cumprir aquilo que são os dias diferentes, diversificados, entre a oferta cultural, o turismo religioso, o turismo da natureza, aqui e acolá o turismo militar, também está a crescer, e nós procuramos que as pessoas tenham essa panóplia de serviços, estruturados e com qualidade. Os dados do turismo indicam que hoje os turistas sabem um pouquinho melhor aquilo que querem, aliás, até gostam muito de serem dependentes, gostam de chegar e ser eles próprios a fazer os seus roteiros, não gostam já daquelas viagens todas muito programadas e muito planeadas. Foi isso que levou a Autarquia a lançar um novo roteiro do Conselho? Foi isso, adaptá-lo àquilo que é as novas exigências, as novas tecnologias, dotar o Conselho, nomeadamente da Vila, sobretudo de tecnologia Wi-Fi disponível e gratuita para todos, porque hoje o turista guia-se muito pelas suas plataformas, pelo acesso e facilidade que tem de poder dispor a todo o momento de informação sobre o que está a ver, sobre o que está a viver, sobre aquilo que pretende escolher para si, e portanto é essa oferta global que hoje nós estamos muito concentrados em disponibilizar aos nossos turistas, naturalmente aqui facilitando a Vila, porque hoje é relativamente fácil apresentar numa plataforma eletrónica, num cartaz apelativo ou mesmo num paflete, num roteiro, como no nosso caso, que renovámos totalmente um produto interessante, aliciante, mas temos que o fazer de forma simplificada, porque hoje as pessoas, quando estão de férias, querem que seja muito fácil, muito acessível, conhecerem, identificarem onde querem ir, qual é o preço que têm que pagar, o que é que podem beneficiar e que é que uma forma articulada podem fazer em um determinado sítio e podem visitar mais três ou quatro. É isso que nós oferecemos e estamos a estruturar em parceria com os empresários e eu creio que até agora está a correr bem, até porque há semelhança do país, nós aqui crescemos acima de dois dígitos, as entradas do Mosteiro da Batalha cresceram mais de 20%, é um valor perfeitamente histórico, é certo que beneficiámos este ano com a vinda de sua Santidade ao Papa a Fátima, mas a verdade é que são números que se tendem a consolidar. Em termos do turismo, é importante o alojamento? A Batalha tem essa capacidade? A Batalha nos últimos dois anos duplicou a capacidade de alojamento, isso é muito importante e também temos esta centralidade que estão muito perto da Batalha, como sabemos, Fátima que tem uma grande capacidade de alojamento, Leiria também tem crescido, Alcabaça também, portanto, ou seja, neste nosso eixo turístico aqui desta região, nós temos boa capacidade turística para acolher até eventos de grande dimensão e temos-lo feito, porque nós beneficiamos também ter, por exemplo, um espaço como é o Espanhol Salão, que é um espaço bastante amplo, pode acolher eventos de grande dimensão, temos capacidade hoteleira e eu creio que temos boa qualidade hoteleira, é isso que é importante. O facto de estarem aqui lado a lado já o referiu algumas vezes, mas considera que de facto Fátima, tão perto de Batalha, tem proporcionado um maior tráfego de turistas à Batalha? Indiscutivelmente, Fátima é um centro de atração, quem não conhece, estive ouvido no desenho do plano estratégico turístico nacional, houve uma altura que uma certa tendência política no nosso país queria excluir o turismo religioso daquilo que era um produto estratégico nacional, Fátima é um fenómeno, quer do ponto de vista turístico, quer naturalmente do ponto de vista religioso e que atrai internacionalmente o interesse de muita gente e é uma porta de entrada fantástica para toda a região. Temos que saber trabalhar melhor uns com os outros, eu tenho procurado fazer isso com os meus colegas aqui do Conselho de Orain e com os outros concelhos à volta, de forma a que o turista se sinta motivado a prolongar a sucedida e tem acontecido porque nós, mesmo que os operadores, quase a totalidade dos operadores turísticos mais relevantes de Fátima, têm acordos com a Batalha, com a Pia do Urso, com o mestre da Batalha, eles próprios procuram essas sinergias que são decisivas no tal produto turístico estruturado que estamos a trabalhar nele. Aliás, a Pia do Urso que está a preparar-se ainda mais para esta questão turística porque há um empreendimento que está quase concluído. É, nós decidimos dotar a Pia do Urso, a aldeia de Pia do Urso, com um hostel, um hostel vocacionado para um segmento turístico, para aqueles que são apreciadores do turismo de natureza e são cada vez mais, ainda bem que assim é, porque isso comporta uma mudança na vida das pessoas que eu acho que no sentido positivo hábitos de vida mais saudáveis ou pela prática desportiva é relevante e a aldeia da Pia do Urso tem essa matriz. Nós temos lá um centro do BTT que é conhecido nacional e internacionalmente, onde com grande facilidade há acesso às bicicletas, não há percursos claramente definidos pelo grau da dificuldade, nós se quisermos ser com os nossos filhos, temos lá percursos verdes, mas se quisermos ser desportistas mais radicais, temos percursos vermelhos e pretos, aquilo que nós procurámos traduzir foi ter essa resposta de alojamento para essas pessoas que procurem, são cada vez mais, procuram ali a zona da Pia do Urso, possam também prolongar a sua estadia, lá está, manter-se nestes territórios por mais tempo e com qualidade. Esta atribuição de menção honrosa, prémio, acesso e cultura 2017 foi importante? Tem sido importante, tem sido uma construção de uma marca, de um produto ao longo dos anos que para nós tem sido relevante. O município da Batalha em 2016 foi município do ano no nosso país, precisamente por projeto da aldeia da Pia do Urso, na componente da inclusão, porque o projeto sempre teve esta matriz, que eu acho que é uma matriz diferenciadora e que acrescenta valor, em que todo o projeto foi desenhado para pessoas de visuais e pessoas com baixa mobilidade e isso tornou o nosso projeto muito reconhecido, nomeadamente no Norte da Europa, mas não só, onde pessoas se organizam especificamente para visitar a Pia do Urso, porque sabem que é um percurso acessível e mesmo, particularmente, as pessoas portadoras de suficiência têm condições de fruir daquele espaço com qualidade. Já há uma data prevista para a abertura deste hostel? Já estamos em concurso público, desta pública, a ideia da Câmara foi potenciar o negócio, mas, naturalmente, quem vai explorar o negócio é os privados, porque a Câmara não tem vocação para explorar hostéis ou outro tipo de negócios similares e já temos bastante interessados e, portanto, estou em crer que, muito brevemente, teremos esse projeto a trabalhar regularmente e oferecer mais um produto de qualidade na Batalha. Para que tudo isto funcione e funcione bem, é preciso ter uma área de localização empresarial e a Batalha conseguiu a aprovação para uma no valor de 1,5 milhões de euros? De FEDER. Portanto, o apoio comunitário tem essa expressão decisiva naquilo que é a expansão que queremos fazer na Batalha. Nós temos, de facto, essa condicionante. Na Batalha temos muito interesse de localização e o espaço de expansão é relativamente reduzido. Metemos as mãos ao trabalho. Fomos ambiciosos em diálogo com os proprietários, uma parceria pública ou privada mais positiva, porque há algumas não tanto, uma parceria que estamos a fazer com os proprietários. A Câmara irá realizar as infraestruturas com este apoio de FEDER, irá lutear e depois com os proprietários iremos, são cerca de 34 hectares novos. Um investimento global que rondará cerca dos 2,5 milhões de euros municipais e que tem um apoio de 1,5 milhões de euros de FEDER e que é decisivo para que, no próximo ano de 2018, também no domínio da localização empresarial, a Batalha seja um território cada vez mais competitivo. Vai dar para albergar depois mais quantas empresas? Não só vamos acolher, seguramente, temos condições para acolher mais de duas a três dezenas de novas empresas, como há hoje empresas localizadas na Batalha, precisamente nesta área de localização empresarial, na zona da Jardoeira, que pretendem ampliar as suas instalações e que, por esta via, terão condições de o fazer em condições de qualidade e naquilo que tem a ver com um posicionamento estratégico que estão ali muito bem localizados, junto à A19, junto a uma estrada nacional. Portanto, é muito fácil a mobilidade, quer de recursos humanos, quer de mercadorias para esta nossa zona industrial. Estamos quase no nosso tempo final, mas ainda queria abordar aqui uma outra questão. tem que ver com o facto de a autarquia estar a postar no antigo Hospital da Misericórdia para o transformar num espaço jovem empreendedor, porque de tudo isto que já falámos, eles são importantes para manter a economia do Conselho a mexer. Eles são o futuro, os jovens são o futuro e nós queremos, de facto, numa rede europeia de conhecimento, que estamos associados, criar ali uma espécie de uma startup, acolhimento de projetos de empreendedorismo dos jovens e com um projeto também inovador em termos nacionais, há outros municípios que o têm, mas nós vamos fazer na batalha, criar aqui um contrato com os jovens. A Câmara vai financiar estes jovens para que eles se possam instalar, que eles se possam converter e se possam formar com tutores que são empresários e com parcerias com universidades. Até que eles montem o seu negócio, até que eles arranjem o seu emprego, a Câmara vai financiá-los. Depois, terem que devolver esse financiamento à Câmara. É um projeto que eu acho que é importante, é uma ferramenta de apoio que vamos dar aos jovens, que queremos que eles se localizem na batalha e que tenham sucesso também no seu concelho. Estamos mesmo nos segundos finais, mas batalha no top 15 dos municípios portugueses com menor endividamento. Como é que isto é possível? É possível porque somos uma Câmara de boas contas, o Presidente da Câmara é um financeiro, portanto, de origem e de formação. De boas contas, temos tido, de facto, bons projetos, projetos arrojados, mas sempre, nunca damos o passo maior que a perna, como diz o nosso povo, procurando que o equilíbrio das contas seja um fator também decisivo, porque isso é importante para que os impostos sejam mais baixos no Conselho da Batalha e que por essa via também sejamos mais atrativos para que as pessoas não só venham para lá morar, as empresas se localizem e os jovens possam ficar. Muito obrigada. E assim o final para este matinal. Estivemos à conversa com Paulo Batista, Presidente da Câmara Municipal da Batalha. Começámos aqui com a introdução às festas da Batalha, que começam já de 11 a 15 de agosto. Percebemos que isto movimenta o Conselho economicamente, depois quisemos também saber como é que em dia do Conselho vão as contas. Pelos vistos, vão bem. Quanto a nós é tudo. Até amanhã. Fique bem.